e sumiu e muito obrigado e o rapaziada tudo bem com vocês para quem não me conhece sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso graça se liga na gambiarra que eu fiz aqui ó para gravar esse começo de vídeo fala meu bem olha aqui rapaziada vocês já estão vendo que nós vamos fazer né vocês já estão e aí como assim tá porque é isso que ó de ó que ó de no seu coraçãozinho gente bagulho é o seguinte olha o tempo é maluco é eletricidade e água tudo bom não vai tá certo nada né olha só como é que tá o tempo aqui em maldenário agora tá nublado passou o dia todinho assim nós com medo de chover vai chover vai chover até agora quatro quase cinco horas da tarde e ainda não choveu e aí na hora que a gente bota o pé para fora começa a pingar né você tá naquele chuvisco e aí não tá carregando não não tá carregando isso daí o trouxe até aqui ó meu 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 mascote aqui ó para botar no tripé para no tripé não para botar no no patinete para dar certo que isso tá muito afiado tramontina corte rápido estamos aqui ó pegando aqui esses dois patinetes né que eles ficam aqui na rua de casa a gente tá tentando conectar aqui a dúvida tá aqui com o celular tentando conectar não conseguiu mas a gente tem que pegar eles aqui e aí a gente ia dar uma voltinha ali pela praia né pela atlântica e tal dá uma voltinha para passear mesmo quem sabe tomar um açaizinho é isso é porque hora mais como é que tu vai pegar o patinete você não tá carregando meu irmão eu não quero saber não eu quero andar de patinete pô resolver para mim aí a te vira ei 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 olha para trás disfarçada da mente pô como é que olha para trás aí tu já vira logo a cara cara olha aí o carrão que tem aí e porra esse carro é bonito por uma x4 zona aí ó toma viu rapaziada antes de qualquer coisa vai acompanhando nós aí até o final desse vídeo tá tô com medo de chover mesmo vai deixar o celular se inscrevendo no canal vai o que vai cair um pé d'água vai cair um pé d'água então vai deixando seu like se inscreve no canal temos uma 70 mil inscritos estamos junto e vamos nessa tá um trânsitozinho aqui também né vou te contar a cidade pelo visto vai ser caótica agora mas vamos tentar fazer esse vídeo para vocês aí pegando esse patinete zinho primeira vez que a gente vai andar nesses patinete vamos ver se todo mundo andando para cima e para baixo né homem toda hora passa a gente anda é isso bora nessa deu certo gente vai meu bem vai cuidado tá pelo amor de de deus ó a duda vai dar uma voltinha aqui a gente alugou esses dois aqui na esquerdinha aqui meu bem para a gente ver como é que é vai eita meu deus do céu meu bem que pode entrar na cidade que não tem dono a gente dá uma voltinha para ver como é que é olha 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 cuidado cuidado a dúvida eu tenho medo da dúvida assim se está bacá é ruim o piso pois vem aqui ó vem aqui faz o teste olha aqui tá bonito combinou contigo mas o zinho tá ó então toma vai ué ué beleza pisou embalou acelera e não não quero que tu bata né tá então vamos vamos tentar andar vou pegar o meu aqui ó vou usar minha bugigando aqui que eu botei aqui vou tentar parar o celular aqui que eu ver se eu consigo era e ri 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 E aí ó tá o meu bem me ajude aí foi vai tremer mais que o caramba mas não vai vai mas não vai vai ai meu deus do céu e não vai dar certo cancela não vou conseguir gravar para você gente vou ter que andar no bagulho aqui caiu foi com tudo calma aí deixa eu ajeitar vou botar no pezinho eu botei no pezinho aí beleza ainda bem que não foi movimento meu bem porque se fosse nós tava lascado eu tentei coisa aqui e não consegui sair e aí e aí eu ainda tava todos os carros parados aqui todo mundo viu tá não mas nós vamos nós vamos nós vamos eu vou fazer o seguinte não vamos ali para onde pode andar e aí lá a gente grava tá bom vamos nessa isso aqui eu não vou conseguir me equilibrar só com a mão nunca na minha vida nunca aqui ó aqui ó vou descer vai descer aí beleza aí agora eu tenho que sair daqui né tá vindo carro tá vindo carro deixa o carro passar meu bem que aí nós vai para o outro lado e desce para a praia tá bom tu toma cuidado viu e cadê o tripé e a caramba ó ó depois dessa próxima moto pode ir para o outro lado viu vai 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 indo aí é o dudo duda vou a duda o duda ai meu deus do céu do céu ai meu diretor minha vem que da hora mano só comigo fala na minha gostei ai meu deus j��ema não dá após aqui um pequeno período de espaço aqui um Curto espaço de tempo A gente decidiu cancelar o passeio Não é possível filmar E andar nesse negócio ao mesmo tempo Já caiu aqui Já bateu aqui Como vocês podem estar vendo melhor nessa imagem E a gente tentou andar E eu tentei filmar e eu vi que eu não ia conseguir Então cancela É um ótimo passeio pra quem não vai filmar É só pra passear Não é pra gravar Vamos no momento tomar uma água de coco Porque é o seguinte A gente tentou andar com patinete A gente veio aqui nessa rua Andei Vim aqui tudo com patinete Muito bom patinete Andar de patinete muito legal Você escorregou? E você saiu andando ali Aí eu fui frear Aí eu escorreguei na areia Você nem viu? Meu bem, eu não vi Eu tava na frente Porque você fala que é bom eu ir na frente Quer que eu vá na frente? Mas você ainda é pra ir embora Não, não fui embora, né? Eu tentei, né gente? Eu tentei Agora o que eu posso fazer? Eu posso tentar outro dia E aí eu vejo com o Ruanda Ele emprestar gol pro dele Então eu pego um capacete E saio de patinete com o capacete No meio da rua Bota o capacete na minha cabeça Tá ligado? Bota a GoPro E já era Olha, meu bem Dá uma, tá? Olha, dá uma Oi, oi Eita, tu viu? Tu viu ele me olhando? Olha lá, olha lá, olha lá Tem ninguém gravando Os caras que estão andando de patinete Olha só, rapaz O veinho, rapaz O veinho O tiozinho andando tubado no patinete E nós ficando aqui Vamos passar aqui, né? Galera, respeita Boa Não respeitou Mas aqui nós vamos, né? Aqui nós vamos Oi, 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 oi Deixa as minhas passadas Deixa as minhas passadas Deixa as minhas passadas Beleza Olha o que tem lá no fundo, lá, ó Mano, é todo dia Tem um cruzeiro aqui, velho Que da outra vez que a gente veio Também tinha, né? Olha, meu bem O que que tá passando aqui, cara? O carro igual o que a gente tinha, gente Pra quem não sabe Eu e a Duda, a gente tinha um Compass, tá ligado? Compass Série S Sim, essa coisa mais lenda do mundo Infelizmente a gente teve que vender Mas a gente vai pegar outro Mas a gente vai pegar outro Em breve Olha, gente Aqui é muito de boa Olha aí Só os senhorzinhos aqui, meu bem Desfarça aqui, meu bem Desfarça Só os senhorzinhos ali atrás, tá ligado? Cadeirinha de praia, entendeu? Tá ali, ó Só na de boa Deve morar aqui na frente Só na de boa, né, meu bem? Olha o fusquete Olha o fusquinha Fusquinha bonito, né? Meu bem, vamos pegar o ônibus Vamos pegar o ônibus Vamos pegar o ônibus de graça Vamos dar uma volta na cidade Será? Não sei, né? Deixa quieto Não, deixa quieto, né? Nós não conhecemos a cidade, meu bem Pra nós fazer essa proeza aí Vamos pegar uma aguinha de coco, meu bem Pelo menos pra tomar um negocinho, né? Vamos lá, vamos ali, ó Olha só Que coisa boa, hein? Duda tá aqui, ó Duda não se aguenta aqui, ó Comprando o quê? Milho Olha aí, olha Olha aqui Essa é a comida típica da praia daqui, tá? Nós que é do Nordeste Nós sabemos o que é comida típica mesmo, né? No Piauí é crepe Lá tem crepe Lá tem camarão Tem essas coisas, tudo Aqui nas barraquinhas tem milho É churros E água de coco Mas enfim A Duda tá aqui, ó Eu vou já experimentar também Bora sentar aqui, meu bem Vai, senhora E é bem legal A dona da alva Dona da alva, gente boa Senta aí, senta aí, senta aí Deixa eu botar aqui a água aqui também Ai, nós parou aqui Tá tendo uma aula de... Como é que é o nome? De... Futebol Futebol Porra, me fudiu o nome É, esse cara Ele mora lá no nosso prédio Eu já vi ele lá Alguns dias lá Deixa eu experimentar esse negócio aí Como é que é? É o milho Na hora Na hora Eu colocaria mais manteiga e mais sal É, faltou um salzinho Mas ficou bom Gente, então é isso A gente vai se despedindo de vocês A parada é a seguinte Total Errado, né? Deu tudo errado hoje Mas não é filmou, não é gravou Tá aí Vocês estão vendo Pra dar risada pelo menos Então é isso A gente vir e te grava Nossa vida O que acontece Tá aí E é isso E é isso Depois do outro dia Vamos programar melhor Tá bom Eu, eu, eu Eu não tenho ideia de pegar bicicleta É, tem a bicicleta também Que a gente pode pegar, né? Aluguelzinho assim E vai dar uma volta Mas assim, vamos programar melhor Pra pegar tipo a GoPro Ou então tentar arrumar um dia De prender melhor o celular Tá ligado? E aí eu consegui filmar Porque não dá pra ficar tipo Na do patinete aqui E o celular aqui, tá ligado? Não tem como É impossível, velho Tem que segurar com as duas mãos Senão você já era, filho Você cai na mesma hora, tá ligado? A gente já viu um monte de acidente Aqui nessa ciclovia Aqui, não foi, meu bem? Teve um cara que quase caiu Dentro de um buraco ali Eu tava até com medo De andar aqui na plancha Então é isso, rapaziadinha Tamo junto Se você assistiu o vídeo até aqui Muito obrigado Tava deixando seu like Se inscrevendo no canal Estamos com uns 70 mil inscritos E eu conto com cada um de vocês Pra gente chegar nessa meta aí Se você não é inscrito Vai lá, ó Coisa aí Tamo junto E até amanhã Porque nesse canal tem vídeo todo dia Então um beijo aí, meu bem Beijo Beijo Tchau 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 Tchau